E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, confira agora a programação de lives para este sábado dia 11, dia 11 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, claro, você pode escrever aí nos comentários, galera, e também já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para este sábado. Sem mais de novo, confira agora as lives de hoje. E a partir das 16 horas, no Caldeirão, galera, na tela da TV você não pode perder o Israel e Rodolfo. As 16 horas no Caldeirão. Também a Super Live rola às 19 horas com o Bomge do Brasil, lá no TikTok. Muita música boa e também bate papo, galera, com o Bomge do Brasil. E ainda a Super Live às 20 horas vai rolar a Super Live Virada Sustentável de São Paulo 2021 com a Gal Costa. Você não pode perder. Já comenta aí, galera, escreva seu comentário qual é a sua melhor live para hoje. E também você não pode perder a Super Live, galera, com a Mayara e Maraíza. Uma Super Live às 20 horas neste sábado rola no YouTube, galera, você não pode perder. Comenta aí qual é a sua música que não pode faltar na Super Live da Mayara e Maraíza. Pode escrever nos comentários e ainda rola também uma Super Live às 21 horas, galera, com Gilberto Gil e também você vai curtir a Elza Soares. E bem legal, galera, Super Live às 21 horas no YouTube, a Super Live Festival de Marcação. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje, sabadão, dia 11 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, pode escrever nos comentários com o nome do artista. Que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva e se ativa aí o sininho. Pra sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações, galera. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri